E com esse vídeo eu aprendi duas coisas, uma que a pressa é inimiga da perfeição e duas que meu meio campo vai ficar absurdo, então sem enrolação, bora conferir Salve galera, Lucas Boss aqui, e antes de mais nada, EP especial da novela do Boss então já incentiva com o seu like aí, bora bater uma meta de pelo menos 3 mil likes e aí ó, se batermos a meta, você vai ganhar o Neymar na sua conta hoje, confia? Então deixa o dedão no botão do Boss aí, se inscreve aqui no canal e dê se inativado porque se você não sabe, vai ter o reset da gameplay do game chegando de segunda para terça-feira e vamos conferir tudo isso aqui no canal, beleza? Pra não perder sino, inscrição, like aí e bora! Enfim, quem acompanhou os últimos vídeos aqui do canal, viu que duas coisas aconteceram Primeira, que chegou o evento Centuriões aqui para o game e a segunda é que eu tô maluco atrás dessa cartinha aqui do Neymar, né? Tentei abrir pacotes, inclusive, vou tentar abrir mais uma aqui Minha dicção está uma merda hoje, mas dane-se, ó Pacotezinho de Over 91, cartinha negociável e agora é a última chance do Neymar pintar aqui Você confia que vem? Então, bora! Vamos! Vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos! Duca! Desgraça! Mano, filha do Neymar! Meu Deus! Não, não... Ai, rapaziada! O que eu falo sobre isso, galera? Neymar, simplesmente, eu comprei o pacote aqui e consegui Neymar e Raji, os dois negociáveis Os dois negociáveis E o mais loucura ainda de tudo isso aqui é que eu comprei a... Tá apresente de gift card pra comprar aquele passe ou FP? Consiga o seu em Rei dos Coins Acessa lá! Ajuda aí, né? Eu comprei o Neymar, rapaziada E agora eu ganhei ele Eu comprei e agora ganhei E lembra que eu falei que a pressa é inimiga da perfeição? Vocês lembram disso? Foi porque eu paguei 370 milhas Neymar aqui Pra comprar ele rápido na Clássia Vermelha E hoje em dia Ele tá custando, rapaziada A versão dele na Clássia Vermelha 290 Então agora não vale nem a pena Eu vender meu Neymar na Clássia Vermelha Porque ele pega até o nível 25 Que é uma carta que eu posso vender Perderia 10% do mercado Ia ficar com 260 milhões mais ou menos Se eu vendesse a versão que eu comprei Ia ficar com 260 de lucro Sendo que o Neymar sem talpado Eu ia ter que... Eu ia... Me lascou inteiro Eu não queria o Neymar aí Bom, que loucura, gente Então, se eu fosse upar o Neymar Para a Clássia Vermelha Eu ia gastar 1, 2, 4, 9 mascheranos Eu tenho 9 mascheranos Porém, eu vou economizar ele então Para upar algum outro jogador Sendo assim Esse Neymar Que eu acabei de pegar Eu vou vendê-lo Então, primeiramente Obrigado EA pela sorte E segundo Parabéns pela trollada, né? Porque após eu conseguir o Homem Eu pego o Homem Mas eu acho que Dentre os universos, né? Eu preferi pegar o Neymar Eu acho que ainda assim, ó E é porque eu deixo o like no vídeo, hein? Se não deixar Não vai conseguir pegar o Neymar, não Então, eu vou vender O que eu acabei de pegar Por 180 milhões E aí eu pelo menos Sei lá Diminuo o prejuízo, né? Aí eu recupero algumas coins aqui Vou para casa 240 mais ou menos E tenho já um Neymar upado Até a Clássia Roja Até a Clássia Vermelha Que nem eu falei Eu errei em ter pegado Tem ido muito na pressa Para conseguir o Neymar Mas qual foi o motivo Para pressar assim? O motivo foi Que eu queria gravar um vídeo O quanto antes Para o canal Com o Neymar na conta E aí acabou que Eu não gravei tão rápido Quando eu queria E acabei gastando Mais do que eu deveria Mas no fim Deu tudo certo Está tudo em paz Está tudo em casa E aguardar vender Esse Neymar aí E agora, ó Eu vou dar um corte aqui E olha isso Dá só uma olhada Na qualidade Dessa meiuca E Neymar No meio campo do meu time Matheus E Gullitão Como dupla de volantes Van Dijk E Maldini Hernandes E Carlos Alberto E temos simplesmente Ronaldo E Haaland Aqui no ataque Esta Eu ia enfiar um treininho No Neymar aqui primeiro Eu vou colocar O Isaac aqui, né? Que foi comprado Já com esse objetivo Para armazenar treino E está aí Upado Até o nível 24 E dá até Para eu gastar Logo mais um cadinho Aqui E já upá-lo Para o nível 25 E olha como é Que o homem Fica em status, hein? 1-3-9 de ritmo 119 finalização 1-3-9 em condução E já pensando Que o jogo Vai estar diferente Agora Na questão das agilidades Eu coloquei Não estou Criando que eu fiz ainda Eu coloquei aqui O bust dele Na condução de bola Até porque ele vai jogar Mais com o MEI, né? Aqui pelo lado direito E aí para um futuro Posso testar uma outra formação Talvez comprar um outro PE Inclusive Sugiram aí, rapaziada Vocês acham que valeria a pena Eu tirar o Pelé do time Usar ou manter o Pelé Numa formação Sei lá Que eu faço aqui, gente Mas se eu fosse colocar PD e PE É bem capaz Teria que sair O meu MEI Ou teria que sair O Mataus Sugiram aí O que eu posso fazer Para o time Ficar mais bonito ainda Quem é um pouco Mais atento Viu que Eu acabei Upando, né? A cartinha do Maldini Aqui para o nível 25 Ele não estava No nível 25 antes E farei a mesma coisa Agora Com a cartinha Do Gullet, rapaziada Eu vou gastar 5 dos meus Queridos Mascheranos aqui Aí sobra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sobra 8, né? Aí para um futuro Dá para outra cartinha Mas por enquanto Vou colocar o Gulletão Aqui numa class a mais E vou subir aqui O ponto de habilidade dele Aqui Aí eu acho que ele pega Mais ger Nessa posição agora E vai ficar bonitinho Eu coloquei Busting Defesa nele Eu gosto mais de Busting Físico Não sei por que eu fiz isso Mais 100 B.O Com isso aqui Eu recuperei O meu Over 101 E lembrando que Eu estou com duas cartas Improvisadas, né? Então é compreensível Deixa eu ver se tem um XP Aqui de maluco O suficiente Para upar ele Até o nível 25 Tem Tá tranquilo Boa Vai para o 25 Gulletão Coisa linda Cara, eu acho que o Van Dijk Está merecendo também Já, né? Uma class aqui Para o nível 25 É o que eu estava pensando Em depois comprar Talvez um zagueiro Over 97 Para cima Talvez até fazer Uma dupla cabulosa Aqui Então eu acho que Por enquanto Eu vou segurar A class do Van Dijk Era comprar os Neymar Tudo aqui Que estava por 190 milhões Ficou o meu Por 180 Ou seus pão duro Gasta 5 milhas a mais E pega o meu Neymar Aqui, rapaz E bom Ter uma noção plena Desse time aqui Eu quero ter mais Quando tiver A TT de gameplay, né? Tanto que Faz um tempinho Que eu não estou jogando O X1 aqui Só aguardando A atualização Mas, pô Montei aqui Neymar E Pelé juntos Eu acho que não tem jeito De eu não testar A dupla Em game, né? Então, já que hoje É a final do Paulistão Santos contra Palmeiras Eu acho que vai dar ruim Para nós Porém Vamos tentar, né? Então O que for de placar Aqui no jogo Vai ser de placar Também no Vida Real Vocês confiam? Então bora ver E bom Bora fazer a estreia Do Neymar Aqui pelo 1 contra 1 No desafio Semanal Da Champions League Então eu repetir, hein? Eu estou um tempão Antes de jogar Aguardando A teta de gameplay Então não esperem Uma boa partida Certo? Bom, e após Ficar quase 1 minuto Esperando a partida aqui Rapaziada Peguei um time verde, hein? Caiu Zera Um time verde Hum, meu Deus O que sair aqui É vida real, hein? Pode confiar Como eu estou um tempinho Sem jogar Eu vou começar No defensivo Depois eu posso mudar E tentar focar Um pouco mais No toque de bola Sem muita pressa Para resolver a jogada Tentar fazer isso Pelo menos, né? Boa, Mataus Já faz que se desarme Fofo seu aí Filha de uma égua Passezinho Tranho Vai que funciona É, sem filtração Cruzamento para a área Excelente Excelente Ronaldão Beleza Agora é só acalmar o jogo Um pouquinho Ô, máquina Mano, a máquina Faz dar um chutão Do nada, velho A jogada saindo normal Ó, já começamos Com o lançamento Cruzamento E chutão Da máquina aleatória Boa Começamos bem Palestra Itália Agora a Allianz, né? Olha aí Dá o de bote e volta Obrigado Boa, Neymar Bela finta Roberto Carlos ali Devolve 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 Porra Não, boyzinho Que pecado Perder esse gol E vamos Neymar Vamos Garoto lindo Embora o adversário Adivinhou Tá ao lado Que eu faria A brincadeirinha ali Ele viu Que eu ia ir pra esquerda Mas ainda assim Não deu pra chegar não Vamos, Neymar Volta pro Santos Neymar Pelo amor de Deus Vem jogar a Série B Que é melhor que o Saudita Confia Vamos lá Ficar esperto Com o colega aqui Que o colega aqui É sem vergonha É safadinho Começo Só dar uma cercadinha Quase Interespiu o passe Boa, boa, boa Punei, punei, punei Passa aqui Ronaldo Ó O Roberto Carlos Não tá Tancando O Neymar E o C Adiantou demais Pra isso aqui A condução Que vai ter nova no jogo Que a bola Fica mais próxima Do corpo Vai ajudar Porque A condução Foi muito longe Sabe Nesse lance aí Aí eu me lasquei Acabou né Primeiro tempo Tá bom Bora Bora E bora Quem tá vendo Esse vídeo aqui Após o jogo Já sabe Que placar ele foi E pode estar me zoando Aí E está vendo antes Depois volta aqui E fala se o placar daqui Ou o placar da vida real Beleza E eu também não pode Muscar Fiquei cercadinho Ali Esse A bola era minha Boa Ney Cara O Neymar Tá bem Mas é que eu não tô achando espaço Pra jogar Tipo Pra frente Ali Olha o Pelé O time Ele antecipou bem Passa Haaland Passa Vai Isso Amigos O time não passa Não é que não passa o time É que tá todo mundo marcado Da hora Legal Tipo A marcação do colega Tá em dia mesmo Ah O passe era no Neymar Foi pro outro lado Acontece Vamos Boa Não vou pra trás não Amigos Relaxa Vou jogar na moral Contigo Faltinha Ney Faltinha Ney Ai caraca Eu quis fazer uma Fint da rapaziada Que saiu toda errada Mas beleza Ney Uh Ney Quase Noventinha né Juizão Meio campo Eita Você podia ter acabado o jogo né Juizão Boa Boa time Obrigado 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 Será que vai ser esse O placar Em real life Depois comenta aí Se o placar deu certo Ou não deu Mas cara Tá gostoso Fazer uma tabelinha ali Ronaldo Pelé Olha o trio Pelé Neymar E Ronaldo Tá gostoso esse trio aí né Entretanto Eu vou deixar mais gameplay Para as lives aqui do canal E também para quando tiver o reset Que aí vai ter algo melhor né Se por acaso aí cumprir O que prometeu Beleza Meu Vídeo Vídeo da hora Com tudo rolando Upgrade de time Mudança Pack Então se você curtiu Já deixa o dedão No botão do boss Botão do like É muito importante Se inscrevam E ativem o sino Para não perder nenhum Vídeo aqui do canal E até a próxima rapaziada Falou Valeu Fui E tamo junto Meus lindos É nóis